Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, desde já eu peço que vocês se inscrevam e vejam as outras playlists que eu apresento aqui, temos curso de Orange Canvas, resolução de exercícios em Excel, aplicações usado no Tableau, visualização de dados que é a nossa série atual, com Python, já foram 4 aulas, uma de teoria e duas de prática, programação IR, Power BI também, então já temos aqui 3 aulinhas de Power BI, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre estrutura de decisão no Python, o que é? Se um programa de computador fica realmente interessante quando testamos condições e mudamos seu comportamento dependendo dos resultados dos testes. É disso que vamos tratar a seguir, né? Sobre valores booleanos e expressões, tá? Então eu coloquei aqui também um print da foto do George Buhr, que é um matemático britânico que inventou a álgebra booleana, a gente vai ver essa tabela dele. Valores booleanos, né? O valor booleano ou é verdadeiro ou ele é falso. Então, é a conhecida álgebra booleana, né? Então, algumas regras sobre como raciocinar para combinar esses valores. Em Python, os dois valores booleanos são true ou falso, né? Se a condição é verdadeira ou se ela é falsa. Então, ele fala aqui, ó, anote as letras maiúsculas que devem ser extremamente desiguais ao mostrado acima, né? Então é sensitivo. Aqui é o type true, né? A função type do comando true, ele fala que é um booleano. Agora, se ele usa type t, mas é minúsculo, ele dá um erro. O true is not definite. Ele não reconhece esse valor, não é particular dele. Uma expressão booleana. É uma expressão que faz um cálculo para introduzir um resultado que é um valor booleano. Então, ele dá uma expressão e basicamente ele vai falar se é falso ou se é verdadeiro. Por exemplo, o operador igual, igual, testa se dois valores são iguais. 5 é igual a 3 mais 2? Ele fala true, né? É verdadeiro. 5 é igual a 6? Falso, né? Não é. É diferente. J, olha, agora é uma contribuição que é um pouquinho mais elaborada. J aqui recebe o string HL, né? Aí ele fala J mais a string low é igual a hello? Sim, né? Se junta nas duas, dá essa string aqui. Então, você vê que também dá para fazer cálculo de string no Python, né? Operadores de comparação. O operador igual, igual, é um dos seis operadores de comparação que produzem um resultado booleano. Ou seja, tem vários aqui. A gente vai ver aqui agora o igual, né? Resulta true se x é igual a y. X, exclamação igual, y. Resulta true se x não é igual a y, né? Diferente, tá? Esse aqui é o sinal de diferente no Python. O operador, né? Na verdade. O operador igual, é diferente do operador igual a igual. E não existe esse sinal aqui, nem esse, né? Você vê aqui, ó. Que o maior igual, na verdade, é esse aqui, ó. Né? É essa estrutura aqui. E o mesmo serve para o menor ou igual, tá? Variáveis booleanas, né? Como qualquer outro tipo, valores booleanos podem ser atribuídos a uma variável, impressos e etc. Então, aqui um exemplo, ó. Idade igual a 19 anos, né? 19. Maior de idade para tirar carteira de um motorista. O tamanho dessa, o nome dessa variável. É igual a idade que é maior ou igual a 18. Né? Entenderam? Então, essa variável aqui, ela é igual a idade, que idade é maior ou igual a 18. E aí, print maior de idade para tirar carteira de um motorista. True. Não é verdade. E aí, você vê que aqui, essa variável aqui, na verdade, ele é um booleano. Por quê? Porque foi feita uma condição aqui, no momento que eu pensei, ó. Idade é maior ou igual a 18. Ele falou true. É verdade. Então, esse valor true ficou atribuído a variável maior de idade para tirar a carteira de um motorista. Beleza? Tabela verdade. É uma pequena tabela que permite listar todas as possíveis entradas e dar os resultados para a operação lógica. Como os operadores end e or só tem dois operandos, só existem quatro linhas em uma tabela verdade que descreve a semântica do end. Então, ó. Se for falso, falso. Vai ser falso aqui. Falso, true. Vai ser falso. True e falso. Vai ser falso. True e true. É igual a true. Né? Isso aqui não é tão importante assim, mas é basicamente, você não precisa decorar isso. Mas você precisa ter em mente essa tabela verdade. Você tem que conhecê-la aqui de alguma forma. A tabela verdade de or. Então, falso, falso, igual a falso. É a or. Or. É b, né? Então, true. T ou falso, true. True, true. Então, é true. Abreviando. Zero, zero, zero. Zero, um, igual a um. Um, zero, um. Um, um. Usando números binários. Ah, tabela verdade note, né? Ah, tem esse valor aqui no formato binário, né? Execução condicional. Para escrever um programa útil, quase sempre precisamos ser capazes de verificar alguma condição e, em função disso, modificar o comportamento do programa. Estrutura comandos, né? Condicionais nos dão essa capacidade. A estrutura mais simples é o comando if. Então, aqui o fluxograma da estrutura if, né? Como a cláusula else. Então, por exemplo, se uma condição for falsa, ele vai seguir essa estrutura de comandos aqui, que vai imprimir um certo valor. Se essa estrutura aqui for verdadeira, ele vai para a lista de comandos 2, que vai imprimir outro valor, um certo valor, né? Então, essa é uma condição if com cláusula else. Se essa condição é falsa, então, lista de comandos else, lista de comandos 1. Se é verdadeiro, else, lista de comandos 2. O fluxograma de estrutura if com a cláusula else, né? A gente vai ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se o resto da divisão por 2 de x é igual a 0, a gente diz que x é par. O print, você sabia que o 2 é o único número par que é primo? Então, ali, essa perguntinha no final aí também, como uma mensagem. Beleza. Ele fala isso, né? Se não, else, se não, print x é ímpar. Você sabia que a multiplicação de dois números ímpares mais sempre resulta em um número ímpar? Então, aqui a gente tem o fluxograma da estrutura if com else, né? Então, ele dá aqui a estrutura, ó. O if, a nossa expressão, a nossa conta, o nosso comparativo, ele vai dar dois pontos e vai dar um enter, que vai dar essa tabulação aqui, esse tab aqui, tá? E aqui o comando, se a condição for verdadeira. Se não, ele vai sair daqui e vai para o else. Se não, então o else já tem outra tabulação aqui, executando essa condição do if é falso. Entenderam? Condicionais encadeadas, né? Então, aqui a gente pode fazer um encadeamento de condições, né? Usando if, elif e else. Poderia ter mais de um elif aqui, tá? Se fosse um comparativo de várias. A gente vai fazer um exercício que vai ter uma série de condicionais. Então, ó, if x maior que y, executa esse bloco de comandos. Se não, x menor que y, tal bloco de comandos. Né? If, elif e else. Ou então, bloco de comandos c, né? O que, nesse caso aqui, seria x igual a y. Então, lógicos opostos, né? Cada um dos seis operadores lógicos tem um oposto. Então, o maior, o oposto dele é o diferente. O diferente é o igual, né? Aqui o igual é diferente. Diferente é igual. Menor, maior, igual. Menor, igual. O maior. O maior, menor, igual. Então, esses operadores aí, cada um tem um valor oposto. Entender os opostos lógicos evita o uso do operador notch. Operadores notch são frequentemente difíceis de se entender no código do programa. E a nossa intenção é descrever um código claro e limpo. Né? Então, pessoal, foi um pouquinho dessa teoria, né? De estrutura de decisão. Então, aqui a gente vendo um pouquinho dos exemplos de booleanos, passando um pouquinho pelos operadores de comparação. A gente tem uma ideia aqui do que é a tabela verdade. Vendo o nosso fluxograma, né? Usando if, elif e else. O nosso condicional encadeado, né? Isso aqui é muito importante. Na hora que a gente for fazer os exercícios, tá? E temos também a questão dos nossos lógicos opostos aí. Então, comentem aí embaixo se vocês tiveram alguma dúvida, perguntem, curtem, compartilhem. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.